Eu sempre tive curiosidade e vontade de conhecer os lugares que foram gravadas em uma das minhas séries de TV favoritas, como Vikings e Game of Thrones. E agora estou tendo essa oportunidade incrível na Islândia, onde vou te mostrar alguns lugares onde essas séries foram filmadas. A Islândia é cheia de paisagens de tirar o fôlego, e por isso tem sido cenários de várias séries e filmes famosos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Família Nórdica. Eu me chamo Alex Dias, e neste canal eu falo sobre a Noruega e demais países nórdicos, como Suécia, Dinamarca e Islândia. A Islândia teve um impacto profundo em mim, e transformou minha maneira de pensar. Nunca imaginei que um país pudesse me surpreender tanto. Embora exista centenas de vídeos sobre a Islândia, nesta série eu apresento uma visão mais pessoal e profunda. Não se trata apenas de visitar pontos turísticos e gravar conteúdos genéricos. Para mim, é a realização de um sonho, vindo do interior da Bahia, onde cresci em uma família humilde e sem muitos recursos. Sou imensamente grato a Deus e a minha família, por ter me possibilitado a realização dos meus sonhos de infância, e por ter me permitido explorar o mundo. Estamos na Islândia! Eu já falei isso umas 10 vezes, mas eu não me canso de falar. Que país extremamente magnífico! É monumental o tamanho desse país. Falam que é pequeno, a população é pequena, mas... sei lá, cara, o país é muito grande, né? É uma ilhota, mas com paisagens de tirar o fôlego, como você pode ver aqui. Vamos para mais uma atração. O Alan vai tentar subir com o drone dele aqui novamente. Olha só o tamanho desse trambolho aqui. Caramba! Eu não imaginava isso. Isso é enorme, né? A galera entra aqui nesses ônibus adaptados. E como você pode ver aqui, ó, tem uns pinos, uns spikers, para você andar no gelo e ter mais aderência. Mas é muito, muito grande, você não tem noção. Aliás, você tem um pouco de noção do que eu estou mostrando aqui, viu? E aqui tem umas lojas de souvenirs. Você pode comprar roupa de lã, etc. Olha, eu gostei dessa plaquinha aqui, achei bem diferente. Gente, nossa, esse país é unbelievable. É incrível, é inacreditável. É, como eu sempre falo, é muito difícil ter um canal no YouTube, né? Nesses países. Por quê? O motivo disso, ó. Não pode drone. Como é que a gente filma desse jeito, né? Para trazer um conteúdo diferenciado. Tem que respeitar, né? Está aí para não filmar, então a gente não vai filmar. Vai tentar voar com o nosso celular. Só pode, né? Mais um espetáculo da natureza. Deus é maravilhoso para fazer isso, viu? Olha que maravilha. As cachoeiras enormes. Você não tem noção. Muito bonito, velho. Estou simplesmente sem palavras para descrever isso aqui. É surreal a magnitude deste lugar. Me sinto minúsculo diante da natureza de Deus. Galera, estou aqui na Islândia, no fim do mundo, encontrei um brasileiro. É o Flamengo, pô. Aê, é Flamengo. Eu fiquei Flamengo também. O Flamengo também? Aqui é Flamengo também, pai. Mas, irmão, como é seu nome mesmo? Bernardo. Bernardo. Cara, pois é. Muito prazer aí. Pô, bacana. Você mora em Portugal, né? Moro em Portugal, Lisboa. Sete aninhos. Sete aninhos em Lisboa. Eu fui no Porto, né? Até esquecendo o microfone aqui. Mas estava entrando muito, velho. Ah, esse aqui é o micro? Que maneiro, cara. Que maneiro. Mas é isso aí, irmão. Sucesso. Fechou, fechou. Muito obrigado. Assista os meus vídeos maior que depois... Pode deixar. Você acabei de me inscrever. Obrigado. Boa, valeu, irmão. Valeu por se inscrever. Você é bem-vindo ao canal aí. Obrigado, obrigado. Tamo junto, irmão. Valeu, valeu. E o meu amigo aqui. Primeira vez dentro também, né? A gente... Aqui é difícil teu brasileiro. É a segunda vez, né? É, né? É difícil, é difícil. A gente se despediu aqui, mas... A gente se deparou com isso aqui. E eu falei, pô, cara, vambora filmar aqui. Toca mais uma ideia, né? Virar, virar, virar. Tamo junto. Agora a gente tá em um ângulo um pouco diferente. Tá bem mais próximo da cachoeira. Vou jogar o zoom aqui. Bem próximo mesmo. E é muito grande, é muita água. Tinha visto tanta água assim. Parece as cataratas do Iguaçu. Tô foda do Iguaçu. E vamos lá. Tô todo empacotado aqui. Mas... O lugar é magnífico. Não consigo parar de falar isso, viu? Uau! Eu vou ter que comprar uma luvinha aqui, porque tá muito frio. Muito frio mesmo. E o preço tá aqui, ó. 9.999, 10.000 coruvas. Islandesa. Mas tem proteção. Mas é impermeável contra chuva e frio. Eu também vou ter que comprar um corro aqui. Tá um pouco barato, mais ou menos, né? E aí eu vou ver o que vai ser. Preciso. Acabei de dirigir cerca de 40 minutos. Essa é a estação da Tesla. Vai carregar a bateria novamente. E aí seguir viagem para um camp. Dessa vez a gente vai dormir num camp. É um acampamento, digamos assim. A gente vai estacionar o carro. Mas tem banheiro, tem Wi-Fi, tem tudo. Mas a gente vai dormir dentro do carro. O Alan tá fazendo aqui um sanduba. Dessa vez a gente não vai em restaurante, porque isso vai ficar muito caro, né? E tá frio, viu? E aí, tem que economizar, né? Aí tem uma saladinha ali também, ó. Não esquece a saladinha lá, não, ó. Aí tem uma questão... Senão vai ficar ruim. É amanhã. É. É isso. Aí é bastante. É uma salada boa, viu? Aí eu vou descer os bancos aqui. Vou comprar um colchonete, né? Como eu mostrei para vocês mais tarde, sei lá. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo em ordem cronológica. Tá frio. Não faz o sanduba e bora lá pra dentro, pai. Olha aí, a bateria tá em 84%. Tá carregando, né? Fala que são 25 minutos. Mas claro que não vai ser 25 minutos. Vai ser bem menos. O legal é que você consegue ver aqui, ó. Em super carregamento. Só que isso aqui tá em português de Portugal. E você consegue ver. Muito interessante isso aqui. Eu curti demais. A gente tava dirigindo aqui, sem pretensão nenhuma. E de repente, a gente se depara com... Tome! O tamanho dessa cachoeira, pai. Não estacone o carro aqui, né? Olha que água maravilhosa. E aqui você pode tomar essa água aqui de boa. Tranquilo. Olha lá. Será que tá fria? Caramba! Que coisa linda! Sem explicação, viu? Sem explicação mesmo. Só que tem um pequeno problema. O meu amigo ali e eu trouxemos alguns drones. Mas, olha lá. No drones. Não pode voar drones. Fica difícil desse jeito, viu? Muito difícil mesmo. Mas, eu acho que a gente vai ter que infligir um pouco essa lei. Já que já são aproximadamente... Não, já são 10 horas da noite. E, poxa, cara. Que é isso? Não pode voar drone por quê? O drone não faz nem barulho. Mas, vamos ver como é que vai ser. Ó, tem uma cachoeira aqui, outra aqui e outra aqui. Essa aqui é a maior. Uau! Que coisa linda, magnífica. Depois, muita gente fala. Deus não existe. É loucura não acreditar que Deus não exista depois disso, viu? É muito lindo. E, olha só que ponte bonitinha. Coisa linda. Caramba, que legal. Uau! E a água também é bem transparente, né? Ó, as pessoas jogaram muitas moedas aqui, ó. Olha lá. Vou jogar o zoom pra ti. Ó. Essas coisas pratas aí são moedas. Ah, interessante. Eu acho que eu vou lá atrás da cachoeira, mas... Vamos ver como é que vai ser, porque... Tá frio pra caramba. Vou tentar andar aqui um pouquinho. Nem sei onde filmar primeiro. Todo lugar é bonito. Ó. Que coisa... De doido. A vegetação é bem diferente aqui também. Olha só. Estou literalmente embaixo da cachoeira. Vou mostrar aqui pra ti. Olha lá. Uau! Agora sim. É imagem de qualidade. Você tá maluco, pai. Você não tem noção da altura... Dessa montanha. Olha lá. Muito alto mesmo. E eu tô quase... Embaixo da cachoeira. Atrás da cachoeira, na verdade. Embaixo também, né? Vai ser uma experiência bem diferente pra mim, viu? Vai ser a primeira vez que eu faço uma aventura dessa. Mas... As mostras aqui são enormes, né? A montanha é muito grande. Agora vamos... Tentar... E vai... Atrás, abaixo da cachoeira. Ó. Tem que tomar cuidado que aqui é escorregadio. Tem um monte de gente filmando aqui. Ó. Tá ventando bastante aqui. Eu não sei se vai ser uma boa ideia, viu? Mas eu vou tentar. Aparentemente, não é escorregadio. Que experiência... Incrível. Mas eu tô meio com medo disso aqui, ó. Mas vamos ver. Nem tô sabendo... Me expressar direito aqui, porque... É uma sensação muito diferente. De tudo que eu já experimentei. Uau. Obrigado, meu Deus. Sonho... Realizado. Graças a ti, pai. Sonhei muito com esse momento. E hoje eu tô aqui, ó. Embaixo de uma cachoeira... Na Islândia. Meu pai. Sou grato por ti. Sou grato por tudo. E se eu conseguir, você também consegue. Pode ter certeza disso. Coloque Deus em sua vida. E trabalhe muito duro que... Vai acontecer. Uau. Olha lá. Que maravilha da natureza. Hahahaha. Que... Espetáculo. Seia Landfoss. Também é um lugar incrível que aparece em Game of Thrones. O mais bacana aqui é que você pode caminhar por trás da cachoeira. O que dá uma vista espetacular da força da água. Na série, esse local representa as terras além da muralha. Reforçando a sensação de mistério e isolamento. Já são meia-noite. E a gente chegou nesse lugar incrível pra o quê? Pra dormir. A gente vai dormir no carro hoje. Essa noite aí. E olha lá. Cachoeira linda. Tô sem palavras. Vamos lá no Quilal. Tá aí. Bora lá no final. Vamos lá. A gente vai estacionar aqui e dormir. Do lado dessa montanha incrível e linda. E olha que já são quase meia-noite. Não dá pra acreditar nisso, viu? Ah, mas vamos embora que eu tô cheio de sono. E amanhã é um dia bem ocupado pra gente, né? Agora já são meia-noite, exatamente. E agora eu vou dormir, né? Cansado pra caramba. Uau. Você não tem noção. E eu acho que vai ser uma dormida muito boa. Porque, sei lá, tá bem confortável. A gente fez algumas gambiarras. Eu não posso falar alto aqui porque as pessoas estão dormindo aqui nos motorhomes. Como você pode ver aqui, ó. Vou mostrar um pouco aqui pra você lá dentro do nosso hotel, digamos assim, né? É, pai. Cara, muito boa, velho. Gostou, né? Nossa, olha. Olha, eu vou dormir lá no fundo. Tá escuro pra caramba. E o Alan vai dormir aqui na frente. Ele está recarregando a bateria dos drones. Que amanhã tem o quê? Tem show. É. E olha que paisagem linda, cara. E, será que você vai dormir de boa aí? Sim. Pô, tá um transeirinho, mas tá de boa. Ah, usa a jaqueta ali, pô. Sim, eu vou também jaqueta. Vou pegar a tua água ali, aí você fica de boa. Beleza? Agora, eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que contribuem para o crescimento deste canal. Agradeço especialmente a Valéria de Melo por me apoiar com R$100. Muito obrigado também ao Clóvis Mourinho do Nascimento por me ajudar com R$31. Sou grato também por sua ajuda, Francisco das Chagas Donato Feijó, por colaborar com R$15. Muito obrigado a você também, meu querido amigo Edis Grey Mota Dias de Jesus, por colaborar com R$25. E, por último, o mais não menos importante, agradeço a você, Cláudio Roberto da Silva, por me apoiar com R$1,40. Sua generosidade é fundamental para que eu continue produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês e te dê em dobro. Estamos em um dos lugares mais lindos da Islândia, Skogafals. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas eu tentei. O idioma aqui é bem diferente do norueguês, porém tem algumas similaridades. Digamos que na escrita, né? Olha, esse lugar é magnífico. Nós acordamos bem cedinho para não pegar essa quantidade de turistas massiva, mas, sério, foi uma boa ideia, porque a gente não encontrou tantos turistas nesse momento, tirando fotos e vídeos. E olha só essa maravilha da natureza. É algo surreal que não tem como explicar para vocês. Eu queria realmente que vocês estivessem aqui para se deslumbrar com essa maravilha da natureza. E é isso, a gente vai desbravar um pouquinho mais nesse lugar. E essa água é tão limpa, se você quiser tomar, você pode tomar de boa, entende? É uma água pura. E eu gostei bastante também das montanhas. Olha só a quantidade de montanhas, cara. É muito alta. Parece que não tem fim. Eu me sinto muito pequeno diante dessa natureza, desse lugar monumental. E é isso, a gente vai tentar subir lá, né? O meu amigo está me filmando aqui. Eu não sei se ainda vai ter esse ânimo para subir até o topo, porque lá você consegue ter uma visão bem interessante. Agora vocês vão ficar com essas imagens belíssimas, porque meu amigo que está filmando nesse momento, ele, na verdade, filmou, fez algumas filmagens com o drone dele. Segue ele aí no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui embaixo, né? Então é isso, vamos lá desbravar mais essa beleza natural que é a cachoeira Skogerval. Skogerval, perto da vina de Skogerval, é uma outra cachoeira impressionante que aparece em Vikings, com sua largura e força d'água caindo em uma cortina espessa. Ela traz um visual poderoso para as cenas. O arco-íris que aparece às vezes em dias ensolarados só faz dela uma escolha ainda mais marcante para o cenário. E olha, eu fiquei muito impressionado porque eu dormi no mesmo local que foram gravadas uma das minhas séries favoritas. Bem, eu super recomendo que você assista essa série incrível. E a ilha é toda habitada por cabras e ovelhas e também cavalos, né? A gente percebeu que tem bastante cavalos aqui. Tá aí meu amigo Alan. E cara, tipo surreal isso aqui, muito diferente. E as ovelhas vão lá pra cima mesmo. Nossa, olha lá, só os pontinhos brancos. Mas tá fazendo bastante frio aqui, nesse exato momento. Olha só que água pura e limpa. E essas águas geralmente vêm das geleiras lá em cima. A Islândia também é famosa por ter areia preta, né? Isso aqui é proveniente de vulcões de milhares de anos. Mas isso aqui é fértil pra caramba, né? Esse tipo de terreno. Muito diferente, né? Muito legal mesmo. Esse é um lugar, uma paz, que não tem como explicar pra vocês, viu? É surreal. E tá fazendo muito frio, como eu já falei várias vezes aqui. Mas vale a pena esse esforço pra deslumbrar desse lugar. Muito lindo. E aí Abertura Abertura I II E a gente deu muita sorte, Porque o acampamento aqui está um pouco vazio, Não tem tantas pessoas, Mas é bem difícil você gravar, ir pra alguns lugares aqui, porque tem muitos turistas, né? E estamos numa época bem, digamos, movimentada, né? Todo mundo praticamente estão de férias na Europa, então eles vêm pra cá em peso. Aí você faz uma pergunta, será que foi bom dormir aqui dentro do carro? Eu acho que sim, né? Foi bem interessante, né? Não vou dizer que foi uma noite perfeita, porque a gente passou um pouquinho de frio, porque o carro tava desligando do nada, né? Aquecedor, e aí a gente tava passando um pouquinho de frio. Mas, no geral, foi legal. Você talvez não tenha ideia do quanto essa viagem está sendo um sonho para mim. Eu sonhei com esse momento a minha vida inteira, e olha onde eu estou agora, dirigindo em uma das estradas mais belas do planeta. Eu só estou muito feliz por finalmente estar em um dos lugares mais belos do planeta, a Islândia. Nos próximos episódios, você irá se surpreender do que vamos mostrar aqui. Ainda tem vulcões, geneiras, desertos e muito mais para mostrar nos próximos capítulos de nossa aventura por esse país nórdico que me apaixonei. e muito mais para mostrar nos próximos novos do planeta. Eu vou amar, and I am without your thoughts There's gonna be a day when we can do it all again I have been thinking about everything we left unsaid I know I probably didn't get with it like the mist But if things like things pass to you